E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, eu choco pra vocês mais um vídeo de Metal Revolution, e dessa vez eu tô conferindo aqui a primeira gameplay oficial do Mr. Wu, o personagem aí mecanizado de terno, galera, eu sei que vocês estão ansiosos por isso, mais do que eu. Olha ele chegando aí com o buraco negro dele aí, mano, o portalzão. Então vamos ver aqui a primeira gameplay dele aí contra a garota do guarda-chuva, tá galera? Gameplay dupla aí, tá? Deixa eu analisar aqui, mano, olha esse poderzinho da menina de guarda-chuva, que da hora, velho. Ah, ao mesmo tempo que a gente vê a gameplay do Mr. Wu aí, tá? A gente vê também a gameplay aí simultânea também da garota do guarda-chuva, galera. Olha ele pegando aí, mano, e jogando ela no chão, mano, o homem tá vindo com tudo, hein galera? Olha ela fazendo o combinho aí, já meteu o combo de guarda-chuva nele. Tá com a ultimate ativada ali, ela. Tá? Olha que da hora, já meteu o outro combo. Ela foi feita, galera, nos moldes da Catalina Gomes, tá galera? Ela foi feita nos moldes da Catalina Gomes. Olha ele vindo aí, abriu um portal e veio e matou ela. Nossa senhora! Nossa, esse portalzinho vai ser um pouco roubado, tá galera? Mas é o seguinte, cada vez que ele usa esse portal, consome uma barra de energia, tá galera? Então não façam toda hora aí, senão você pode ficar sem barra de energia. Ela vai ali, ficando de boa. Esteu tá metendo os buracos negros nela aí, os portalsão brabo. Eu vou chamar de portal e buraco negro porque tem gente que não sabe muito bem o que é o significado de buraco negro. Mas eu vou chamar portal, tá galera? Já meteu o combo do guarda-chuva ali, olha isso. Mano, a animação da garota do guarda-chuva tá muito da hora. Tá muito bem feita, tá bem elaborada. Olha ele metendo o combo aí. Novamente, cara, essa arma dela, esse guarda-chuva é diferenciado, hein galera? Abriu um portal aí por trás dela, cara, esse portal dele. Opa, nice parry aí, velho. Meteu o especial ali, acertou só o final dele. Galera, o que vocês estão achando, gente? O que vocês estão achando aí do Mr. Wu aí, mano? O mecanizado de terno aí. O chefão, né mano? Como todo mundo fala. Olha ela fazer. Mano, esse portal dele dá pra escapar de muita coisa, hein mano? Esse portal dá pra escapar de muita coisa. Meteu e aí... Ih, fez a ultimate. Ah, nossa senhora, mano. Só que ela conseguiu escapar aí e acabou vencendo o segundo round, galera. Galera, deixe aquele likezão e também se inscreve no canal, tá gente? Deixe também um comentário aí do que você achou da gameplay dupla da garota do guarda-chuva e o Mr. Wu, o chefão aí de terno, tá galera? Os dois... Dá pra ser zone, tá? Mas os dois possuem zone muito fraco, tá galera? Só possui um poder aí que dá pra atirar de longe, tá? O Mr. Wu ainda tá na sua fase inicial ainda de teste, tá galera? Não tá tão finalizado quanto a garota do guarda-chuva e o Yoyoman, tá? Então não... As animações estão meio duras ainda, tá galera? Mas aí, com o passar do tempo ele vai ser aí moldado aí e remodelado, tá galera? Ele tá ali de boa, tá ali de boa tranquilo. Acho que vai meter um portal perto dela. Ó, já jogou aquele buraco negro nela lá. Mano, esse poder dele é bem da hora, velho. Já meteu um portal aí e apareceu na frente. Mano, olha aí, cara. Olha isso, velho. Dá pra fazer um combo muito da hora com isso aí, velho. Uns resetzinhos aí. Uns resetzinhos aí, mano. Que aí... Ele tá com especial aí. Só que se ele meter especial, ela tem como estourar as barras. O que ela vai fazer? Não vai deixar ele encostar perto dela. E ela parece ser bem forte. Mano, esse golpezinho é muito da hora. Cara, causa um dano bem. E acabou vencendo, galera. A gente vai ver a próxima gameplay aí, tá? Do carinha de terno, tá? A gameplay aqui é focada no carinha de terno, tá galera? Dessa vez ele vai enfrentar o ursão brabo aí do Billy. Ah, meu Deus do céu. O ursão brabo do Billy. E vamos ver como que ele vai sair contra o ursão, tá galera? O carinha de terno aí. O Mr. Wu, mano. Tá chegando aí, galera. Tá chegando o Mr. Wu no jogo, hein, mano? E ele vai ser um personagem jogável, tá? Só pra responder as perguntas de vocês aí. Ele vai ser um personagem jogável no jogo, tá? Ele não vai ser boss do modo arcade. Mas podem colocar também no modo... É... Do modo arcade também, tá? Ursão não vai nem chegar perto, mano. Meteu os portais aí. Olha o ursão aí, mano. O foda do ursão aqui é muito alto. Esse poder dele também pega aí. Pega na cabeça dele. Abriu o portal na frente do ursão. Já meteu o combo aí especialzão aí. Ursão aízão brabo aí, ó. Ih, escapou no portal de novo, cara. Olha isso, mano. Já abriu o portal na frente dele. Mas o ursão pegou aí pelo cangote, mano. Ih, mano. Ursão ainda tem como vencer, hein. Se souber kaitar, vai conseguir vencer, mano. Chegou aí. Mano, pegou, mano. É isso. Abriu o portal de novo. Ah, pegou. Cara, olha aí. Nossa senhora. O ursão aí... Mano, o foda do ursão é isso, né, cara? O ursão, ele também tem como botar pressão, velho. Se o cara souber jogar de ursão aí, mano... For um expert com o ursão, ele consegue botar pressão muito bom contra os zoners, tá? O ursão vai ali, ó. Zoneando de boa, tá? Zoneando ali tranquilo. Metendo os portalsão aí no ursão. O ursão tá sempre tentando chegar perto dele aí, ó. Só nos pulos. E ele zoneando, ele zoneando. O Billy vai passar um pouco de mal contra ele, velho. O Billy vai passar mal, mano. Não dá, ursão. Não dá, cara. Tem que ser na manha isso aí, velho. Pegou. Jogou no chão. E o Mr. U vai por ali, hein. Daqui a pouco ele vai ter a ultimate. Cara, cada vez que ele abre um portal, ele gasta uma barra de energia, tá, galera? Só lembrando aí. Isso deviam fazer aí com as bombas do palhaço também, cara. Porque eu acredito que esse portal que ele abre é o Y dele, tá? Eu acredito que seja o Y dele, eu baixo o Y. Igual as bombas do palhaço também. Já meteu o portal ali. Já iniciou o combo. Vai ali só jogando as bombinhas, mano. Só jogando os portalzinhos aí nos caras. Os buracos negros no caso, mano. É, mano. Conseguiu vencer dessa vez. Dessa vez o Mr. U não deu muita trela pro ursão, não, cara. Mas o ursão tem como vencer ele ainda, tá? Até que o ursão do Billy não é tão ruim esse, não, velho. Já chegou com especial aí na cara. Chegou metendo a outra, botou outro portalzão na cara do ursão, mano. Nossa, mano. Parece surreal, né, galera? Ver ele no jogo, cara. Eu lembro de quando eu postei a primeira gameplay dele. Eu não sabia que ele era tão real assim. Porque naquele tempo a gente não tinha, né, o Billy Billy. Não tinha essas gameplays chineses aí da galera. Então a gente ficava escassa. Meteu especial e venceu o urso. Nossa senhora, mano. Dessa vez ele se superou, galera. Dessa vez o Mr. U não teve pena do urso, hein, mano. A próxima gameplay, galera, é contra o Chromelion, tá, mano? Contra o Chromelion aí do Billy. O Billy mudou de personagem, tá? Então vamos ver, mano. Parece que dessa vez tem como o Chromelion chegar perto dele, hein. Parece que dessa vez tem como o Chromelion chegar perto dele. Porque os dois tem TP, tá? E o TP do Chromelion é bem melhor do que o do Mr. U, tá, galera? Já chegou metendo... Ih, conseguiu não, hein, Chromelion. Já chegou metendo o combo aí. Olha esse combo, mano. Deu resetzinho aí. Puxou ele pelo cangote e jogou no chão. Cara, esse golpe do Mr. U é muito da hora, cara. É como se ele chegasse assim. Meu irmão, vocês não têm chance contra mim, cara. Mano, mano do céu. O Chromelion já veio naquela girada. Já chegou com o TP atrás dele. Mas o Mr. U tá conseguindo aí revidar de novo. Metendo o combo nele aí em cima do Chromelion. Dessa vez não pegou pelo cangote, hein. Vamos fazer o especial. Ih, errou o especial. Que isso, Chromelion? Que isso, mano? Vai alisoniando, ó. Só metendo um TPzinho. Olha, meteu isso. Mano, não pode ficar abrindo o portal assim. Ainda mais porque o Mr. U tá com pouca vida ali. Pouca vida não. Com pouco escudinho, tá? Abriu o porta na frente do Chromelion e conseguiu aí. Nossa, cara. Isso, esse TP do Mr. U aí. No local certo vai ser mais chato do que o TP da Shopx, hein, galera. Eu tô falando pra vocês, cara. Os negros plantam o TP da Shopx lá, mano. E o cara vai atacar e acaba voltando, né, mano, pro TP. Olha o Chromelion aí de novo. Ih, Chromelion. É isso, cara. O cara tá chegando com tudo, velho. O homem tá dizendo. Meu irmão, eu sou o dono aí desse torneio e eu vou acabar com vocês, mano. Nossa. E é isso, galera. Nossa, mano. O Chromelion aí, mano. O Mr. U não teve pena dele, galera. E, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele comentáriozão e aquele likezão também, tá, galera? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus. E fui!